Ai meu parceiro, bebe tua água, come tua fruta e se inscreve no canal. Tamo junto. Demasiadamente bom esse boneco que a gente vai escolher agora, um Ione, talvez seja um pique muito poderoso. É um Ionezão, velho. Eu tô pegando um Talon dessa vez, é armaduro. Tem que pegar um pique de conquistador, né meu bicho? Talon, um talona. Bora. Olha lá, olha lá. Ah, os caras sabem que eu tô aqui, mano. Caralho, que bagulho. Mas você não engana ninguém. O LoL não foi pra Vayne não, mano. O LoL foi pra esse cara aqui, medíocre. Mano, como você sabe que eu não sei o LoL antes do casal? É, amigão. Quer disputar quem manja mais damage? É foda, né? Não sei se serviram, mas eu conseguia dar um flash maior que aquilo, mas... Se eu dou flash maior que aquilo, eu tomo estatuas e morro. Então eu tive que dar no limite. O famoso... Ando no limite, bicho! Miao! Ai, cara, olha quanto tempo demora pra sair a animação, velho. Check, check, check. Tá doido, amigão? Essa wave ainda tá ruim, velho. Como é que você vai fazer? Tá rolando um midif insano aqui, rapaziada. Porque nesses levels quem ganha é o Talon, velho. Teve uns três instintes seguidas que toda a primeira do dia era Ione contra Talon. E eu sempre era somado, mas eu sempre falava que ia achar um jeito de ganhar dele, level 1. Não é que achei? Achei. Adoram Shield com Conqueror, Shield Bash. E se ficasse um pouquinho mais fixe, em vez daqui poderia ser outro revestido. Ele que é ruim. Então, mas essa que é Brisa. O cara não precisa ser o Faker pra dar auto-ataque e ignite e as skills, mano. Tô falando o boneco dele contra o meu. Pegou a visão? É um nível acima, cara. Tô falando de player não. Bora, velho. Né? 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 Parei, parei. Chega. Fiquei me aqui de zoar já. Uma boa noite. Ó, não vou fazer ele perder o Cannon. E vou pegar o meu ao mesmo tempo. Agora que ele tá sem o bagulho, a gente só dá uma unha aqui, cara. O ataque aqui. Ele vai pular a paredinha aqui, ó. Ah! Eu não sei se ele errou ou se ele quis me enganar achando que... Achando que eu ia dar o quê pra outro lado da parede, velho. Cadê? Deixa eu ensinar um bagulho pra esse Talon aqui. Monitor a mais. Dá dedo. Não, fio. Ó. Todo dia. Eu vou jogar LOL todo dia agora nessa porra, cara. Vou começar a botar os carentão Ghost no canto deles, velho. Chega já dessa época de os cara da Ghost achar legal, mano. Vai tomar no cu. Pô, agora tá uma delícia de jogar, mano. Ataque speedzinho aqui. Deixa o boneco. Mas cuidado com o hacker, hein. Mas se eu der oi assim, cara. Não precisa ter cuidado, não. Ah, não queria esse restator. Só mais um. Ó! Nossa! Se fosse o Maokai, ele teria vindo, brother. Mas a animação talon é muito rápida. Mano, se eu trago ele pra cair, ia ser engraçado demais, velho. Maneiro, maneiro. Ó, Talon tá nível 6, chat. Mas acho que a gente tá ligando. Ele não procurou a passiva dele, então ele tá bem fraquinho. Não procurou a passiva dele de novo. Ele poderia com auto-ataque. Por isso eu quis continuar a troca. Eu acho que... Eu não mato ele não, mano. Ele é Q, Flash e R, tá ligado? Vamos tentar? Com E eu mato. Eu vou esperar meu E. É mais fácil. Pronto. Ó, E, Q, Flash, R. Morreu. E... Acabou o jogo. Acabou, porra de jogo. Acabou o jogo, chat. Não, não. Acabou o jogo. Ah, não acabou não porque a gente não tem o... Ai, meu Deus do céu! Eu tô lá no cu, cara! Toma. Ai, deu um hit! Cara, a gente vai tomar um estúrreco nem aqui. Essa build daqui é maravilhosa, chat. Eu tenho 417 move speed em 10 minutos de jogo. Full, ataque speed. E eu dou um daninho maneiro, mano. Essa diferença de move speed daqui é insana no early game, velho. Porque se o Kai tá todo mundo. Vou por um. Não consegui dar um pouquinho de dano antes de morrer, cara. Mas... Eu tô meio mais dano do que eu imaginava. Porém, deu bom, velho. Essa play dos caras foi bem... Bem boba, com todo o respeito, mano. Porque... Se eles... Se eles fizessem a play instantaneamente, daria bom. Mas eles esperaram o meu time inteiro nascer. E voltar pro mapa. Tá ligado? Eu tava perdendo 1 minuto aqui, mano. Não fazia sentido nenhum essa play. Só que me mataram. Pegaram 750 de... 650. O meu time pegou mais. O melhor pra gente. Uh... Boa jogada do Reckernin, velho. Aí o Reckernin chega chegando. O X-Ao teve que cancelar o dragão. E o Reckernin vai morrer. A Jinx vai pegar o reset. Será que ela vai pra cima na Vayne? Uh... Slow na Vayne. E o X-Ao vai. Play. Ski, play. O Reckernin. É. Play or for o meu time. Caralho, mano. Aí o Talon nasceu e voltou pro mapa da Matoa Jinx, cara. É um ciclo infinito, mano. Infinito, infinito. Ó. Vamos lá. Nasci e vou lá pro bot mesmo. Imezinha, tá sozinha, tia. A Vayne tá... A Vayne tá morta, cara. A Vayne tá morta e eu me enjojo como se tivesse gente ali, cara. Ó, ó. 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 Agora eu tô. Cara! Ó. Os caras já voltaram pro mapa, mano. Yumi, filha da puta. Cara, tipo assim, nenhuma das duas botlands entendem que não é pra eles ficarem mais bot. O botland inimigo é tudo bem, velho. Mas a minha não, velho. A minha não. Vocês dois vão pro mid. Mid. Esquece bot, velho. Pelo amor de Deus. Porque eu não consigo transferir minha vantagem estando no mid. Ele poderia tá forçando outra coisa, né, mano. Ó. Ó. Tem uma Yumi de colheita, velho. A Vayne tá de colheita. Que isso? Pera, pera. Que que é isso? Ai, por que que eu vazei, mano? Trolei. É que eu precisava do dano pra matar a Vayne se ela conseguir clicar, tá ligado? Ah, tá show. Mid, tia. Eu destruí a torre do mid tem 15 minutos, mano. Por que você não sai do bot? Eu recarim aqui, chat. Eu trolei. Alguém? Ah, e quase que eu saí, cara. Puta que pariu. Eu trolei, trolei, trolei. Eu trolei, mano. Sabe o que a gente tem feito? Eu tinha que ter apertado B, velho. Eu tinha que ter apertado B, cara. Era só isso. Me desfoquei aqui, mano. My bad. Era só da B. Era só da B. Esse jogo daqui, rapaziada, deixa eu ver se ela dá muito dano, não, tá ligado? Precisa só não tomar IK igual a gente tomou agora. Olha isso. O cara tava 0-4, mano. Aí a gente sobrevive ao dano desses caras daí e depois mata ele, entendeu? A gente tem que jogar comigo ou com o GP, mano. Só escolher. Qualquer um dos dois que ele jogar a gente vai ganhar. Ah, tia, que o bagulho é doido, porra. Que o bagulho é doido, caralho. Fica suave. Eu tô morto, mas eu quero dar kill pra Yumi. Yumi, 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 Yumi. Nice! Viu que eu não dei nenhum outro ataque, velho? Eu não queria me curar. Tô de bola. Nice. Utitalon. Utitalon. X-Au entrou. Close, close. Tá pro record, hein? Resetou. Será que dá um dano antes de morrer? Bravo, X-Au! Bravo, porra! Deu um dano antes de morrer e foi o suficiente, cara. Só que talon é muito broken. Point click boneco, velho. Tava 0-4. Tem dois itens e faz isso. Tadinho quem joga JDK, mano. Tá doido. Então, eu preciso que alguém jogue comigo, velho. Só alguém, mano. Olha lá, os caras tão jogando full em cima de mim, velho. Tem como alguém ajudar, velho. Puta que o pariu. Olha isso, mano. Olha a carry. Não tô falando que é a culpa da Jinx. Tô falando que... Isso foi ridículo. O que aconteceu agora? É bom, velho. Caralho, trollei muito, bro. Ai, trollei muito. Não era pra dar o R no R, cara. Era pra dar o R nos outros, velho. Ai, meu Deus. Que bagulho tosco, cara. Nossa Jinx só morreu, velho. E nem é culpa dela, mano. Caralho, eu achei que a Fiora tinha Ninja Tab e Death Dance pra sobreviver àquilo. O cara não tem nada de armadura. O que foi aquilo, velho? It was bad. O ruim desse game é que o GP e eu a gente tava com bastante vantagem. Só que esses malucos ficaram morrendo pra nossas lanes, velho. Pô, o Hecane jogou full, topside. O team tá cheio de item, precisa de easterrack. A gente precisa jogar junto, mano. Teamfight a gente ganha? Eu acho que ganha, velho. Sacanagem, velho. A gente morreu ali no mid, velho. Só tá suave. Caralho, mano. Tomei 3. Caralho, a Jinx somou 2 auto-ataques, eu tomei 3. Bum, bum, bum. 20 kills, mano. 20 kills, cara. 20 fucking kills, mano. Level 15. Eu tô fora da curva esse jogo, eu tô 16, mano. O Undercarick tá... Tem um parasita sugando o speed dele o jogo inteiro. Tá 15 e 14. Caralho, que diferença, mano. Vem. Chama no Juqueira, caralho. Relaxa, chate. Dei predicts no cara, o bagulho é duro. Agora Dozonias e Juqueira. Simples assim. Bora. Acaba esse jogo, mano. Quero mais jogar, não. O GP não quer terminar. Tem ângulo pra terminar? Morri. Caralho, eu tenho defidência, seu filha da puta. Porra. Caralho. R. Q. Ignite. Nossa, só não é broken não, Juqueira. Nossa, só não. Ele tem 3 itens. Ele deveria se dar em casa. 3 itens de metalidade. Baratinho. Ele tava 0,4 na porra da nele, filha da puta. Ele tá com habilidade em mim que não tem como errar. Dá pra errar o quê? Vai tomar no cu. Ridículo. Isso meca é ridículo. Joga a Dione e não reclama. Mano, todas as minhas skills são uns kill shots. Todas. 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 Dá pra fazer uma jogada insana a Dione. Ou dá pra tu entrar, errar tudo, apertar E e morrer voltando no clone. Que é o que acontece. Entendeu? Não dá pra serra tudo de talon, cara. Não dá. Vem. E agora? Ah, GP, a saúde foi meio... Longe, não? Senta. Continua aqui. Continua aqui. Continua aqui. Continua aqui. Não luta. Ai, meu Deus. Não. Não consigo chegar lá, gente. Nice. Matamos o Talao. Sai! Consegue só sair? Finge, nada aconteceu e sai. É que eu não consigo chegar, velho. É, eles tem Umi, gente. Eles tem Umi, mano. Não era pro GP da TP, cara. Ai, não era pro GP da TP. Era pra gente aceitar que a gente ia perder ali. Trocar esse Nib por outro Nib aqui, velho. Era só pra fazer isso, mano. C'est out. C'est out. Nice! C'est out importante pra caralho, D-Trigger. Morra aí, D-Water. Eu tenho GA. Eu tenho GA. Eu quero dragão com isso, mano. Por que a Jinx não dá dano? Meu Deus, a Jinx não dá dano. O que foi isso que eu acabei de ver? O que foi isso? O que foi isso? Por que... Só eu tenho damage. Eu fiz uma build não focada em dano, mano. Por que só eu tenho dano? Cara, vocês viram o que eu vi? Pô, my bad. Foi my bad, mano. Ali foi uma play que eu confiei no meu time. Mas eu não podia. Não podia. My bad. Ixi, Maria. Bom, tentamos. Sem eu, não tem dano. XD. O talon tem dois ignites. Fica invisível. Pula parede e não é roubado. Se isso não é roubado, então o Brasil é a maior potência do mundo. Caralho, travou. Alô? Rlaus Selena, atiu. Abona. Tchau, tchau.